Cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo tem deficiência de zinco. Será que você ama delas? O zinco é um mineral essencial, ou seja, o nosso corpo não consegue produzi-lo sozinho. Então, precisamos obtê-lo através da alimentação ou de suplementos. E muitas pessoas nem percebem que estão deficientes. Veja nesse vídeo 5 sinais de deficiência de zinco, quais os alimentos ricos em zinco e quando suplementar. Aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e eu sempre trago dicas para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O zinco participa de mais de 300 reações enzimáticas, ou seja, ele está envolvido em praticamente tudo, desde a síntese de proteínas e DNA até a reparação de tecidos. Por isso, em crianças, a falta de zinco pode causar problemas de crescimento. O zinco também atua no funcionamento do sistema imunológico e até mesmo nos sentidos de paladar e olfato. Então, quando temos deficiência de zinco, o corpo mostra alguns sinais. Primeiro, queda de cabelo, porque com os níveis de zinco baixos, o corpo tem dificuldade em renovar as células capilares. Isso leva a fios mais fracos e a queda de cabelo. Segundo, unhas fracas e quebradiças, porque o zinco ajuda na produção de queratina, uma proteína essencial para unhas fortes. Terceiro, problemas de cicatrização. Se você se machuca e demora muito para se curar, pode ser deficiência de zinco. Esse mineral tem papel fundamental na regeneração celular, então, sem ele, a cicatrização é lenta. Quarto, baixa imunidade. O zinco é crucial para o bom funcionamento do sistema imunológico, então, níveis baixos de zinco podem deixar você mais suscetível a infecções, resfriados e gripes frequentes. E quinto, perda do apetite e alterações no paladar e olfato. Perdeu o gosto pelos alimentos ou sente que o seu apetite está diferente ou não está sentindo bem o cheiro das coisas? O zinco está envolvido na percepção do paladar e no olfato, então, a sua deficiência pode alterar até mesmo o sabor dos alimentos. Então, consumindo mais zinco, a sua imunidade vai ficar mais fortalecida, sua pele saudável, já que o zinco ajuda a regular a produção de oleosidade da pele e combate inflamações, cabelo e unhas ficam mais fortes, pequenos machucados ou arranhões vão se curar mais rapidamente quando o seu corpo tiver zinco suficiente. Você também vai ter mais disposição, entre outros benefícios. E você pode aumentar o consumo de zinco pela alimentação. Alguns alimentos ricos em zinco são as ostras, carnes, principalmente carne vermelha, mas carne de frango também é uma boa opção, sementes de abóbora, castanha, cacau, leguminosas como feijão e lentilha e grãos integrais, como arroz integral e aveia. O nosso corpo não consegue armazenar muito zinco, então inclua pelo menos duas dessas fontes todos os dias. E se você não conseguir obter o suficiente através da alimentação, ou estiver com níveis muito baixos, pode ser uma boa ideia considerar um suplemento de zinco. Existe também um exame que verifica como estão os seus níveis de zinco, então consulte um médico. Além disso, quanto mais atividade física, maior a necessidade de zinco. Por isso, muitos atletas ou quem pratica musculação buscam suplementar zinco. Inclusive, existem pesquisas que mostram que ele ajuda no ganho de massa muscular. Quando for escolher um suplemento de zinco, procure pelo zinco quelato, porque o quelato significa que o zinco foi ligado a um aminoácido, o que melhora muito a sua absorção pelo organismo, tendo mais benefícios para a saúde. Além disso, ele tende a ser mais gentil com o estômago, o que reduz a chance de desconforto gastrointestinal, que é comum em outras formas de zinco. Então, eu vou deixar uma sugestão de zinco quelato na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É importante saber também que suplementos de zinco podem interagir com alguns antibióticos, como tetraciclina, ciprofloxacino e doxiciclina. Então, evite suplementar zinco se estiver tratando alguma infecção bacteriana, porque ele pode diminuir a absorção nesses medicamentos. E se você tomar diuréticos como furosemida ou hormônios tireoideanos como T3 e T4, não tome no mesmo horário que o zinco. Tente tomar com um intervalo de pelo menos duas horas para não ter interação medicamentosa. Mas e você, tem algum desses sinais de falta de zinco? Já usou algum suplemento de zinco? Me conte nos comentários. Deixe seu like para receber mais vídeos assim. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado e até a próxima.